Autoriza o juiz, tem bola rolando, saída do Fluminense Com mais de uma hora de atraso, começa o jogo aqui no Engenhão Mariano, faz o lançamento na direção do Fred, sobe o atacante Rafael Moura, rolou pro Fred, bateu pro gol, bateu pra fora Primeira finalização do Fluminense, no seu primeiro ataque Ela veio por baixo na direção do Edinho, toque pra trás, a cabeçada Sai comemorando o Rafael Gol É do Fluminense Rafael Moura Rafael marca no início do jogo É gol do Riemann É gol do Fluminense Veja aí, Edinho desvia Rafael Moura de cabeça, o goleiro tira de dentro do gol Vargas fez a defesa, vamos ver mais uma vez Rafael Moura cabeceou Gol do Fluminense Bola lá dentro, bola muito dentro Rafael Moura Fluminense 1 Libertar 0 Cáceres, Gamarra Boa bola na direita, vem Bonet na linha de fundo, cruzamento Tentativa do Libertar na entrada da grande área, bola rolada pra entrada da área Pegou no Diguinho, sobra do Libertar mais uma vez Ayala, de longe, Berna Defende Ricardo Berna, o chute do Ayala Veja aí a finalização mais uma vez, a bola quicou na frente do goleiro do Fluminense A devolução pro Conca, no peito, bonito giro, Valência Conca, fica meio torto aqui pela direita, puxa pra perna esquerda que é boa, um drible longo Porto Carreiro tirou, pressão do Fluminense mais uma vez, na raça Mariano, cruzamento, Fred de cabeça, pro meio, a defesa de Vargas O torcedor gostou Veja aí a cabeçada de Fred Na zaga, na zaga, por um desses acidentes do futebol, o Fluminense encontrou um bom zagueiro Rafael na tabela, devolução pro Fred, chegou dividindo Fred, a bola saiu, acabou o campo pro artilheiro O banco gostou, Rodriguinho aplaude Bonita jogada do ataque, Fred dividindo, tirou do Vargas Bola longa, Sport TV, o canal campeão Daí pra Mariano Conca, pede Mariano faz o cruzamento, na direção do Rafael Moura Ajeitou de cabeça, Fred, pra fora Bateu de primeira, bateu pra fora Mas essa pra desolação aí do Anderson, não é oportunidade que se possa perder Especialmente o fim do primeiro tempo Passe de cabeça, o toque de cabeça, o cruzamento é muito bom O toque de cabeça é perfeito E um artilheiro, você vê que ele pegou com a parte externa do pé, Luiz Rurras Canta e canta bonito a torcida do Fluminense E o Libertar tenta o cruzamento pra Pavlovich, Berna não acha nada de novo Falta do Pavlovich no Ricardo Berna Mas é notória a dificuldade que o Ricardo Berna tem Vejam que independentemente da falta que o Pavlovich cometeu Ele não saiu bem, ele calcula mal Ele tem uma dificuldade, é um bom goleiro debaixo dos paus Mais bem organizado, trocando passos, encontrando espaços Isso não é bom pro Fluminense Diguinho, o juiz entendeu que não houve falta Agora são três contra três Contra-ataque do Fluminense Diguinho bateu, o goleiro tava adiantado Ele viu o Vargas adiantado, mas bateu mal Tem uma coisa que é o seguinte Dá vontade de chegar pro Diguinho De um lado abriu o Rafael Moura Do outro lado tava aberto o Fred Um pro Fluminense, gol de Rafael Moura Zero pro Libertar Bola pra Bonet Chegou a marcação do Marquinho O Fluminense tá muito recuado Tá todo mundo na entrada da grande área Berna ficou no meio do caminho GOOOOOOOL É do Libertar Gamarra Gamarra Na repetição de um gol que Berna já levou três vezes no ano Ele fica no meio do caminho Em um cruzamento que vem da intermediária Gamarra O Libertar empata Gamarra de cabeça Um Fluminense Um Libertar Paulo César Vasconcelos Você tomar a decisão errada uma vez é compreensível A decisão errada pela segunda vez já fica meio difícil Pela terceira vez Vem aí o Orué, olha o cruzamento Valência Olha a sobra Valência tentando de cabeça Quase o segundo do Fluminense E o Maciel dá um bico pra fora, pois não? Pois é, vai entrar o Orué Camisa número nove está saindo o Pavlovich Trocando aí atacante por atacante O Gregório Pérez Valência de cabeça Ótima defesa do Vargas O Orué é mais alto, né? E o técnico Gregório Pérez já percebeu a deficiência quando você revê mais uma vez a defesa do Vargas O Marquinho você está vendo ali pelo meio de campo Mas o Araújo está na esquerda O Araújo está bem aberto aqui, como se fosse um ala E isso é que vai ter que ser explorado Fred consegue o domínio Faz o toque para o Marquinho na entrada da área Ajeitou, driblou Marquinho, bateu para o gol Gol! É do Fluminense! Marquinho desempata o jogo do Engenhão Marquinho! Na sua primeira boa jogada na partida Marquinho driblou Ajeitou Bateu forte e soltou a bomba A bola bateu na trave de Vargas e entrou O Fluminense está na frente de novo Marquinho! Fluminense dois Libertar um Vibração do Marquinho Festa do Fluminense Paulo César Vasconcelos A pergunta é Por que é tão difícil esse jogo sair, né? Por que é tão difícil fazer esse tipo de jogada Na qual ele até é um especialista Ele é um jogador que finaliza bem de meia distância Com esse placar 1 a 0 no Paraguai da Libertar O Fluminense quer mais Daria o Conca Faz o toque Para o Araújo Cara a cara Bateu O juiz já estava parando Dando uma falta É que o Araújo finalizou muito mal Mas o Fluminense levava uma vantagem impressionante O Pessoa se precipitou Porque na hora Esse instante que o Conca cai Ele não esperou a sequência do lance O torcedor na expectativa Daria o Conca No capricho Gol! É do Fluminense Conca! Conca! Numa linda cobrança de falta Daria o Conca Coloca o Fluminense Dois gols na frente Dá uma boa vantagem para o Fluminense Nesse momento Esta cobrança de Daria o Conca Conca! Três para o Fluminense Um para o Libertar Daria o Conca! Paulo César É um excelente cobrador de falta Reveja uma cobrança Parte interna do pé A bola sai rolando Vargas tenta alcançá-la Não consegue Luiz Trinta minutos de segundo tempo Uma situação que parecia dramática Agora é absolutamente favorável Samúdio Tem cruzamento Berna Berna Tira e comemora Que nem ele né Luiz Está seguro Quanto ao próprio desempenho Em bolas pelo alto Ele sabe que tem falhado Principalmente nessas hesitações Partiu Gamarra Bateu a falta Passou Berna Defendeu O Libertar pressiona no fim do jogo Tem cruzamento na pequena área Berna Defende Ricardo Berna Vai acabar o jogo no Engenhão Sérgio Pessota vai pedir a bola Vai acabar O Fluminense vence o Libertar Por três a um Três Fluminense Um Libertar